Peguei o primeiro, peguei o segundo, agora eu tô tomando uma lomba, peguei o outro Ah cara, pra ficar vivo não tem tiro bonito não Nossa, que sacanagem cara, veio um monte de spawnando aí em mim Olha aí, fiquei com 4 de vida Fala galera, gamers, sejam bem-vindos a mais um gameplay no canal do Fenix Blade em busca do single perfeito Olha lá, tá começando bem demais hein Mais um aqui, será que tem mais um aqui? Nossa, quase, quase que eu peguei Opa Ali amigo Opa, pegou, que pegou bonito esse aqui Eita, aí também não Peguei mais um Aqui ó, o cara aqui ó Mais um de single Eita teimoso, tomando tiro e nem olhou pra trás Bobeou Ó lá, o neguinho escondido ali cara Outro belo Single shot aí, pegou Pegou muito bem Peguei o primeiro Peguei o segundo, agora eu tô tomando uma lomba Peguei o outro Ah cara, pra ficar vivo não tem tiro bonito não Nossa Que sacanagem cara, veio um monte de spawnando em mim Fiquei com o quadro de vida Opa Beleza Demorou pra atirar matei cara Beleza Beleza Mais um ali no fundo Eu vou pro espaço Eu vou pro espaço Nossa, tem alguém muito revoltado ali Ai, caramba Beleza Opa Opa, mais um Tá aqui em cima, tá aqui em cima Não, tá não Só achei Opa E Foi isso aí galera Mais uma vez em busca do single perfeito aí Claro que a gente precisa dar umas rajadinhas de vez em quando, né Pra manter a sobrevivência Mas é isso aí Foi um belíssimo jogo Foi bacana pra caramba Então, se vocês gostaram aí Dá uma curtida Se inscreve Compartilha Essas coisas Beleza Então, até o próximo jogo E fui Tchau